E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos hipilicar? Hoje a gente vai contar a história do trio de três que mora no mundo hipilica. Vamos lá, Zepp! Essa é a história do trio de três, formado pelas pedras tenores. Esse é o Domingos. Ele é o mais preguiçoso e tem a voz mais grossa, tipo aquela voz de quem acabou de acordar. Essa é a segunda. Ela demora pra começar a cantar, mas quando começa, começa mesmo. Este é o Luciano. Ele é aquela parte do trio que não pode faltar. E quando tem festa, elas amam se exibir e cantar pra todo mundo. O mundo hipilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau!